Seis vitórias em oito jogos no Campeonato Paulista de Basquete. Desempenho que coloca o Mogi Elbor entre os líderes do campeonato. O time agora se prepara para enfrentar o Palmeiras na capital nesta quinta-feira. Vivendo uma boa fase. Oito jogos e seis vitórias. Sem dúvida nenhuma, esse é um dos melhores momentos desde a volta do Mogi Elbor, a elite do basquete nacional. Mas, qual será o motivo para essa evolução? O time entrou numa sintonia aí. A gente vem treinando forte, veio com alguns jogadores que também somaram para a equipe. Então, a gente está bastante feliz e focado para continuar essa caminhada. E o que não falta são fatores positivos para essa sintonia vivida na equipe. O Paco implantou o trabalho dele. O semestre passado, temporada passada, ele veio meio sem tempo. Então, agora a base continuou. Então, vieram três jogadores. E a base ajudou esses três jogadores a entender o método do Paco. Então, isso ajudou bastante. E olha que ajudou mesmo. O Mogi Elbor ocupa a segunda posição do campeonato e não sabe o que é perder a duas rodadas. Os últimos confrontos foram vitórias contra a Liga Sorocabana e o 15 de Piracicaba. Vitórias importantes que deixam o time com um astral bacana para a sequência do campeonato. Ah, o astral é importante. Essa sequência de vitórias, sabe, a gente vem numa evolução aí, no decorrer dos jogos. E é importante para dar sequência no trabalho, continuar motivado e dar sequência nesse trabalho. E a sequência vai ser dura. O próximo jogo no Campeonato Paulista é nesta quinta-feira, em São Paulo, contra o Palmeiras. O Alve Verde divide a segunda colocação com o Mogi e também vem de uma boa série de vitórias. Mas nada que preocupe. Afinal, os jogadores de Mogi sabem bem o que tem que ser feito para continuar com o bom momento. A gente tem feito um trabalho muito bom aqui nos treinamentos e um trabalho de algo a mais. Cada um tem se dedicado um pouquinho mais nos arremessos, feito um pouquinho mais de hora extra. Então, isso aí faz a diferença no final. É um trabalho muito bom. Obrigado.